Estrias podem sumir? Olha, é difícil uma estria sumir e ficar sem nada ali na pele, mesmo com vários tratamentos e muitas tecnologias avançadas. Alguma coisinha ainda vai ficar. Mas o importante da estria é tratar logo que ela aparece, quando ela ainda está naquela fase avermelhada. Esse é o melhor momento para tratar a estria e deixá-la o menos aparente possível. Obrigado.